Toda a documentação produzida durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade foi entregue hoje ao Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. O material reúne documentos, testemunhos de vítimas e familiares, depoimentos de agentes da repressão política, fotografias, vídeos e laudos periciais. Foram dois anos e sete meses de trabalho para investigar as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar no Brasil. O ministro da Secretaria dos Direitos Humanos, Pepe Vargas, destacou a importância do trabalho da Comissão e disse que a ideia é disponibilizar o material ao público. Nós estamos assinando uma portaria que oficializa a entrega dos documentos da Comissão Nacional da Verdade. Vamos ficar aqui sob a guarda do Arquivo Nacional. Há todo um tratamento para disponibilização ao amplo público, não só a quem venha fazer pesquisas nessa área, mas ao público em geral. E na sequência também haverão outras publicações que permitirão que a população brasileira tenha acesso ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade.